Música Presidente da associação aqui dos pescadores da reserva extrativista Hoje a gente tem 190 pessoas cadastradas na associação A maioria são pescadores e são 33 mulheres associadas Mas a gente ainda tem, mas sem estar associado A gente sempre luta, em todo canto que a gente vai chamada A gente está ali batendo na treca Que as mulheres têm que ser respeitadas Que as mulheres têm que ter um direito a mais Porque elas sempre têm o direito delas negado E aí a gente está aqui para a gente correr atrás E fazer valer o direito delas Entendeu? Essa atividade das pescadoras e marisqueiras é quase uma só É porque a gente criou aquela coisa de marisqueira e pescadora Mas é um significado só E aí as marisqueiras vão para o rio Tem o rio Boa Vista que elas vão para o rio Não vão todo dia, dependendo da maré Lá elas pegam o siri, pegam a tainha Pegam o camarão Tem várias espécies que elas pegam Mas a atividade entre marisqueira e pescadora São as mesmas É porque a gente se associa uma à outra Mas é a mesma coisa Pescadora e marisqueira fazem a mesma atividade A vida da marisqueira e pescadora é um pouco difícil Por isso que a gente está aqui sempre correndo atrás Para elas serem reconhecidas Elas levantam de manhã, fazem o café Nessas horas o esposo sai 4 horas da manhã Mas elas ficam permanecendo em casa Trabalhando, fazendo as suas atividades de casa Até chegar a hora delas irem para o rio Boa Vista pescar Então nesse intervalo ela está resolvendo as coisas de casa Fazendo o comer dos filhos, colocando para a escola Fazendo a merenda dos que não vão Dos que dependem de horário E tudo, depois elas vão a esse horário aqui Já está mandando a gente para o rio Se juntam e aí vão Se juntam 2, 3, 4, dependendo Às vezes elas revezem Hoje não vai, mas fulano vai E aí a vida delas O que a gente quer é que elas sejam reconhecidas Coisas que elas não são E a gente precisa muito que o governo Que esse povo olhe para elas Porque elas são esquecidas E são merecedoras de reconhecimento A gente tem um trabalho também a vez de mutirão A gente se junta também Hoje a gente vai, vamos para a barra Na praia Aí a gente pede para o pessoal Tem alguns visitantes Pede para eles respeitarem o meio ambiente Às vezes a gente Nós temos as pessoas que limpam Mas nós se juntamos também Colocamos o seu lixinho na sacola Pedimos que os visitantes colaborem com o meio ambiente Porque ali, aquele rio é onde elas tiram O sustento delas A gente precisa preservar A nossa associação é uma associação bem ativa A gente está aqui na reserva A gente, o que a gente pode fazer por elas A gente faz, faz Quando uma está precisando A gente se junta, faz uma cesta básica Eu faço a doação A gente tem a doação do Mesa Brasil de 15, 15 dias Aqui fica cheia delas E cada um leva a sua fruta Ontem mesmo as marisqueiras foram contempladas 40 marisqueiras Com os fogões sustentáveis do governo do estado A gente recebeu ontem 40 fogão E também a gente faz festa de mães A gente nunca deixa Elas sem estar apagadas